... ... ... α долis 4 4 5 2 TV 24 24 25 Eu não sou de fazer isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Eu não sei. Mas você não viu? Eu não sei. Eu não sei. Música 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 É, 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 é. Lala, diavulana, nizaze, lala, ramassu nani, kede, kenefa Convistado na Cavana Convistado na Cavana Feliz Inédi Feliz Inédi Ficouwater no man озender Faz acompanhar no suficiente Ele escreveu que vem E requesta czegooso Melhor俺 Snow Kal ethicado naca Big, Olá, meu coração! Gul, grame! Proteco óido! Isso é tudo bonito! Isso é tudo bonito! A gente não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A gente não vai, não vai. A gente não vai, não vai, não vai, não vai. A gente não vai, não vai, não vai, não vai.